Sam I Am Eu vim aqui pra São Paulo pra começar minha vida do zero Eu era traficante de drogas numa outra cidade que eu não vou citar porque eu sou procurado Tá entendendo? Então eu fugi de lá Eu comprei uma identidade nova Eu vim aqui, eu vou começar honestamente até fazer uns contatos aqui na cidade Porque eu tô precisando de dinheiro Vamos ver quanto de dinheiro temos aqui É... Cadê aqui? É... Banco Não, tem um banco aqui, rapaz Tem um banco aqui Bom, vamos começar trabalhando com motorista de ônibus Por que esse carro tá aberto aqui? Hum, interessante, hein? Não, não vamos começar com... O motorista de ônibus aí Vamos pegar o nosso ônibus Vamos dar umas voltinhas aqui na cidade Conseguir um pouco de dinheiro Terminal E a São Paulo Beleza Aqui eu tenho carteira, hein? Consegui a linha aí direitinho E aí a gente arrumar um pouco de dinheiro Porque eu tô... Tô duro Não tenho nada mesmo É, aqui é o ônibus Respeita o sinal, é? Beleza Vamos respeitar o sinal aqui Ó, o sinal fechou muito rápido, hein? Vamos ver Cada... Cada parada Quanto que a gente vai ganhar dinheiro Vamos lá, passageiros Dá licença Dá pra subir rápido? Vamos lá Aí Sai da frente, cara Isso aqui é linha especial pra... A faixa especial pra ônibus, cara Ih, rapaz Tá rasgando direto Vou rasgar junto Tomara que eu não tenha a polícia por aqui Pra me encher o saco É, a polícia daqui Eu sei que é... Abuso de poder, hein? Vamos lá, mano É, eu não recebi nada até agora, hein? Tá estranho isso E aí? Cadê os passageiros? Aê, agora sim Bora lá Não vamos demorar muito, não, hein? Bom, vambora Já desceram Quarenta reais Ah, tão gostando, hein? Quarenta reais Quanto tempo que será que eu preciso pra... Pra comprar uma motozinha pra nós É, eu não sei, hein? Seis quarenta reais aí Por... Por parada Não sei se vai dar muito certo, não Já tô ansioso Quero ganhar dinheiro rápido Vamos encostar aqui Vamos lá Faixa especial pra ônibus Pode sair Ih, rapaz O que vocês tão fazendo aí? Ah, aqui não tem faixa especial, não Eu não vi nenhuma viatura por aqui Eu acho que tá calmo aqui Eu vou ter que procurar outra coisa, hein? Menos legal, hein? Lá vamos nós Pra mais uma parada Eita, eita, eita Relaxa Trabalhar de madrugada É como? Tinha que ganhar mais, hein? Cadê o salário? Não tem salário? Bolsa Família, não? Vambora Não vamos avançar sinal nenhum Porque se não A polícia vai tá como Atrás da gente? Já vai mutar a gente Como? Meu amigo Essa linha aí Não dá certo não, hein? Tem muito sinal Vamos lá, moça Vamos lá Uou Olha lá Perdemos outro sinal verde Aqui pra nadar Ai, vou rasgar mesmo Isso Tem que ter polícia por aqui Não, fica um ano aqui Vou tomar cuidado Pra não Bater em ninguém Vai, isso aí já tá mais longe, hein? Deveria ganhar mais Dá licença, dá licença Que sinal o quê, cara? De noite Deveria tá numa laranja aí No amarelo aí Piscando Tá me xingando, é? Calma Aí, passageiros Fiquem, fiquem calmos Opa Qual foi, maluco? Aqui no hotel, hein? Ô, maluco E aí, quanto que eu vou receber dessa vez? Vamos ver se a gente arruma um emprego aí E é menos legal, hein? Porque assim Ganhei 40 reais Tudo Anda em tudo isso pra ganhar 40 reais? É 40 reais por parada, hein? Já tá confirmado É, parar Outro lugar Outra cidade que eu paro Aqui não tem para não Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Pelo menos temos 300 reais aqui Dá pra comprar umas comidinhas Relaxa aí, passageiros Relaxa, hein? Porque aqui o motorista é de fuga Tá, vai Entra aí, entra aí Vamos fazer mais uns Chegando 400 reais Já dá pra sair, hein? Desse emprego aí Tá dando certo, não Vamos arrumar outra coisa Vai, já chega pra mim Vou lá pedir demissão Na empresa Quem que é esse carro? Caraca Tudo com sistema de alarme É isso aqui? Porra, a polícia agora vai correr atrás de mim Dá pra abrir, não Isso aqui sim Isso aqui sem sistema de alarme Vou lá no posto de Pedir demissão Não quero mais trabalhar de Motorista de ônibus Assim na carteira É falou, cara Ah, os mexicanos aqui Ah, pá Vamos ver se a polícia daqui é tão boa Maricô, hein? Maricô, hein? Eita, eita, eita Onde que é a estrada aqui? Vamos embora Assina a carteira Assina a carteira Depois a gente arruma outro emprego aí de Vou ver os contatos aí Se tem algum emprego pra Eita, polícia Meu amigo Aí Quero mais trabalhar aqui não, hein? Beleza Falou aí pra vocês Não Não quero trabalhar de motorista de ônibus Acabei de pedir demissão, cara É, tem nada de polícia aqui, hein? Não tem nada de polícia aqui, hein? Caraca, tem um policial aqui, hein? Eu tô indo ver o trabalho aqui O que que tá rolando, hein? Preciso primeiro colocar gasolina Colocar gasolina nesse carrinho aqui Ele tá acabando já Meu amigo Quatrocentos reais pra colocar gasolina Eu não posso perder esse carro, não, hein? Que isso? Que roubo? A gente veio aqui pra ganhar dinheiro A gente tá perdendo Meu Deus do céu Eu não quero voltar a trabalhar como Motorista de ônibus Pra ganhar dinheiro, não Caraca O que que é isso? Ah, beleza O que que tá rolando aqui? Cai fora, maluco Tá buzinhando por quê? Aqui mesmo, é? Vamos ver o que que tá rolando aqui Ih, rapaz Olha só Metamfetamina aqui Hum, entendi, entendi, entendi Entendi Eu vou trabalhar de hacker Deixa eu ver onde que tá o negócio do hacker Ih, sumiu o carro Hacker aqui, né? Bocai do lado Acabei de pagar 400 pila 400 pila no Na gasolina E perdi o carro Que prejuízo, hein? Só andando no caminho do crime já Como? Não vou abandonar não Aí, seus mendigos Dá pra arrumar um carro aqui, não? Deixa eu ver Ah Tá sem gasolina Essa porcaria Pelo menos não tocou o alarme da polícia, hein? Isso aqui não é carro rastreado, não Vamos trabalhar de hacker aqui Vamos lá Onde que é pra mexer com computadores? Aê Tô hackeando cartões, hein? Tô hackeando cartões, como? Vou mandar uns e-mails aí Senhor, seu cartão Foi bloqueado Por favor Insira os dados O número do seu CPF É O número do seu cartão A senha do cartão Pra recuperá-lo Ih, a galera tá caindo No golpe do cartão, rapaz Tá louco Você tem que vender os cartões, né? Vem aí, vamos ver Quanto de cartão que tem aqui Meu inventário tá cheio Encher 56 cartões Aí sim, rapaz 56 cartões Agora vamos esperar Alguém querer comprar Os cartões Eu não tenho como colocar gasolina Nesse carro Bom Fazer o que? Aí, ninguém quer comprar, não? Aí Eu não achei como que vende esses cartões Não, hein? Ninguém quer comprar cartões Vou subir pra favela Fazer drogas Fiquei perdendo tempo aqui, ó É daí que a gasolina tá acabando Não tem como encher o tanque, não Bora lá Meu amigo Esse carro bebe muito, hein? Eita Bom que não é meu caso Eu não teria matado você Aí, já vou entrar pra vida do crime Como? Trabalhar honestamente Não compensa Traficante de maconha É Por isso meu nome é Zeverdinha Bora buscar maconha agora Ó, aí Chegamos na favela Pra pegar maconha aqui Tá cheio de lobinhos aí Meu amigo Os cachorros estão soltos Tô quase sem dinheiro Rapaz Vou ter que voltar a trabalhar Honestamente pra Pelo menos encher o tanque Desses carros Meu Deus do céu Olha só onde que fica Lá no topo No, lá em cima No topo da favela Será que vai conseguir alcançar aí? Opa Será que tem o gasolina suficiente? Vamos ver Depois dessa Dessa entrega A gente vai comprar Nos carros Eu acho Ih rapaz Tem lobos aqui Olha só onde que fica O campo O cara fez a plantação Daí aqui Tá louco Então vamos lá, né Acho que dá Gasolina Dá pra subir E descer Aqui Meu amigo Tô completamente perdido É, dificulta a subida da polícia aqui Isso aí é bom Mas é ruim pra gente Porque vai gastar bastante gasolina Preocupação e gasolina É, meu Deus do céu Ah, rapaz Agora sim Aqui mesmo Coletar Vamos coletar maconha Rapaz Ah, cannabis Entra no meu inventário Vou levar só a metade Porque depois não sei Se vou ter espaço suficiente Pra segurar tudo Eita, caraca Tem lobo vindo pra cá Ai, meu Deus Nossa senhora Que isso, rapaz Tem que chamar Nossa senhora Que que é isso, cara Chama a ambulância aqui Cadê o celular? Serviços Resgate Socorro 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 Então a polícia também Socorro Foi atacado Por uma onça Vamos ver Vamos ver se a polícia Vai vir aqui Vai, chegou aí Chegou alguém pra ajudar a gente Meu amigo Oi Me ajuda Ai, meu Deus do céu Rodardo Rodardo, senhor Então o que é que se passou aqui? Ah, eu tava procurando Procurando pra casa Pra alugar Uma onça Me atacou, senhor Uma onça Opa Pera aí Que eu vou lhe prestar Os primeiros decorres Obrigado Obrigado, senhor Isto não vai doer nada Tenha calma Estou calmo, estou calmo Meu Deus do céu Vocês demoraram, hein Epa, amigo Eu tava longe daqui Ah, meu Deus do céu Sabe que também não tenho carro Assim, muito rápido Obrigado, obrigado Nada O senhor tem que ter cuidado Por esta zona O senhor aqui não É, tem mais perigoso aqui, né, rapaz Ah, vou cancelar Não vou mais morar aqui, não Você tem que ter cuidado Obrigadão Obrigadão mesmo, hein Então vai Nada, senhor Tenha uma boa tarde Boa tarde Porra Ficou bom que Eu joguei as folhas de maconha fora Meu amigo Ó, fica de ouro Ó, fica de ouro Nessa onça aí Ó, fica de ouro Nessa onça aí Rapaz Rapaz Vamos coletar Vamos coletar Se a onça aparecer de novo Vou correr Vou ficar do lado do carro Tô coletando ou não Eu tô coletando Tô coletando Beleza Ele nem verificou o carro Bom que me salvou E foi embora Bom Agora a gente tem que arrumar Um posto de gasolina Quero ver a gente descer daqui Se eu pegar essa onça De novo eu vou atropelar Eita Meu Deus do céu Preciso arrumar outro carro Urgente Eita, eita Eu acho que eu vou descer Por aqui mesmo Meu amigo É longe Agora a gente tem que ir Pro processador Processador fica aonde? Processar essa maconha aqui Ó Vai ficar por aqui Vambora Ó Ih, rapaz Agora a direção foi pro saco Não tá mais vindo direito não Tem que arrumar um carro Novo Urgente Seria bom sair dessa região só Mas depois a gente resolve Ó lá, ó lá Tem um carro ali Pode ser que esteja Sem gasolina também Os lobos malditos Descer pra favela aqui Bom, posto de gasolina Ou carro parado Se a gente achar algum carro parado Estacionado A gente pega lá Aqui vamos 5% de gasolina Ó bom que a gente já desceu Da Do morro aqui Alô, malô Tá buzendo por quê? Ih, ele atropelou o cachorro lá Vambora Vambora Tem que arrumar um carro parado Vem, onde que a gente pode achar um carro parado? Aqui, por aqui, por aqui Ó lá, ó lá, ó lá Os carros estacionados aqui, ó Uh, esse carro é bom, hein Esse carro me parece bom, hein Deixa eu ver Aê, maluco Ué, cheio Gasolina cheia Tocou alarme pra polícia ou não, né? Ih, não é rastreado Já era, fião Já era, fião Agora, bora Bora processar essa maconha E depois a gente vai ter que vender, hein E depois a gente vai ter que vender, hein